Uma melancia cai muito bem nesses dias de calor, né? E essa é a época da colheita da fruta em Uruana, na região do Vale do São Patrício, cidade que é conhecida como a capital nacional da melancia. Hum, que delícia! As laboras estão carregadas desse fruto delicioso. E quem vai mostrar pra gente é o Leonardo Gonçalves. Com esse solzão de rachar na região centro-oeste do Brasil, nada melhor que se hidratar com água e fruta. Ainda mais nesta época, e a melancia cai bem demais. E o campo está sim, tem melancia pra todo lado. Nesta área de 20 hectares, a colheita de melancia está a todo vapor. E o trabalho é manual. As frutas são apanhadas uma a uma e armazenadas cuidadosamente nos caminhões. Para evitar que as frutas estraguem durante a viagem, os produtores colocam bastante palhada entre elas. As melancias estão graúdas, bonitas e com uma excelente qualidade. O João Pedro trabalha em um grupo que planta cerca de 500 hectares todos os anos em três estados. Tocantins, São Paulo e Goiás. E é em Uruana que a melancia da variedade Manchester fica com mais qualidade. Gente, as melancias dessa área aqui devem começar a ser colhidas na semana que vem. Essa aqui está bem grandona. E aqui na roça, as melancias são classificadas em três tipos, né João Pedro? Isso, em três tipos. Quais são eles? É a primeira apanha, né? Que é uma melancia de 15 quilos acima de média, né? A segunda apanha, que é uma melancia de 11 a 12 quilos de média. E atrás a terceira apanha, que é uma melancia de 8 a 9 quilos de média. Por exemplo, essa de primeira apanha aqui, esse aqui pode ser um exemplo de primeira apanha? Ela vai dar uns 15 quilos então? Exatamente. Essa é a melancia de primeira apanha. A planta gosta muito de água, João Pedro? Sim, exige muita água, né? Não só água, quanto vários tipos de adubo, né? Que hoje você tem que colocar no solo, porque é uma comida para ela, para ela poder crescer e assim seguir. E se não puder, falta água. Se faltar água, ela não cresce desse tamanho que ela está aí. A adubação vai logo no plantio da semente ou tem que fazer cobertura também? Vai antes do plantio da semente, aí faz a cobertura também. Uma planta exigente? Sim, é uma planta muito exigente. É uma planta muito complicada de se tirar. Você imaginava que a melancia é coberta por um papel? É daquela folha de jornal impresso. Mas qual a finalidade, hein? Esse papel é colocado para o sol não queimar. E tem também o protetor solar. Só que o protetor solar deixa a melancia branca. E, na vista do consumidor, eles acham que é um produto agrotóxico. Então, por isso que o papel é usado para tampar a melancia para o sol não queimar a fruta. E você sabia que o Brasil produz essa fruta o ano inteiro? E a produção não é só no centro-oeste, não. A melancia é produzida o ano inteiro no Brasil. Mas tem sua época certa a cada estado devido ao clima. Você vai para São Paulo, São Paulo termina de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia. Aí volta São Paulo novamente. Depois aí vem para o Goiás. Aí tem a safra até novembro. O ciclo da fruta varia de 70 a 80 dias. Do plantio, a colheita. E a área precisa ser irrigada. E, além disso, é preciso se preocupar com o ataque de pragas e doenças. Hoje, o complicado está sendo o tripes, né? Porque ele ataca o pé e pode causar um estrago muito grande na lavoura. O tripes, então, é o que causa a virose? Isso, é o que causa a virose da melancia, exatamente. Ataca o pé da melancia, o pé de melancia, e aí esse pé não dá fruta? Não dá fruta. E acaba com a roça, né? Acaba com a lavoura, né? Acaba com tudo. É um prejuízo. É um prejuízo muito grande para o produtor. Uruana, interior de Goiás, é considerada a capital da melancia. Para se ter uma ideia, por dia saem das plantações daqui cerca de 200 caminhões carregados. Ô, João, e o preço? Como é que está sendo a comercialização nesse ano? Hoje, o comércio da melancia está rodando em torno de 65 a 70 centavos o quilo na roça. Na roça varia muito, né? Sobe, desce. Sobe, desce. Hoje está um preço, amanhã pode estar outro, você entendeu? E assim que vai. Não é um preço fixo, né? Um preço fixo, não. A safra de melancia em Goiás vai de junho a novembro. Para se ter uma noção, essa carreta está sendo finalizada agora. E de Uruana vai direto para o Espírito Santo. A melancia produzida aqui abastece todos os estados do Brasil e, além disso, até mercados internacionais como a Argentina. E se a melancia da variedade Manchester, a queridinha dos brasileiros, está deliciosa e a produtividade das plantações está excelente? Esse ano serão aproximadamente 3 mil hectares de áreas produzidas, alcançando uma produtividade média em torno de 50 toneladas por hectare. Mas a melancia está boa mesmo? Fala aí, João Pedro. Ótima e bem doce. Fiquei vendo essa matéria. Quando termina o dia, aqueles trabalhadores jogando aquelas melancia, nem precisa de academia mais, né? Você viu a força? Uma melancia dessa pesa o quê? Uns 10, 15 quilos, mais ou menos? Acho que uns 10 a 15 quilos, né? A pessoa, o cara, ele chega com duas, joga uma, depois joga outra. Ou seja, quando termina ali o dia, olha o que eles fazem lá. Olha lá. Olha a força que eles colocam. Quando termina o dia ali, amigo, ó, já trabalhou a musculatura da perna, da panturrilha, do braço, nem precisa de academia, né? Parabéns a essa galera aí. Melancia é bom demais. Eu adoro melancia, né? Sabe comprar melancia? Você tem o negócio de bater, aquela coisa toda. Isso funciona, Dudu? Funciona? Você bater, mas tem que ter o quê? Eu gosto, adoro melancia. Não, diz que tem que fazer um barulho meio de cabaça? Não, mulher de cabaça, não sei. Não, diz que quando você bate, ela tá assim meio, é, tá oca, quando ela faz um barulho, aí ela não tá boa, não. Ela tem que tá assim, com um barulho diferente. Se tiver um barulho assim meio abafado, né, aí ela tá boa, né? Segundo os compradores, os maiores entendedores de melancia aqui dessa TV, a Kelsey Helena, o Dudu e também o Tonho. São os maiores compradores, entendedores de melancia aqui. Mas eu gosto, é bom, né? Eu gosto da melancia gelada. Gosto dela gelada, é boa demais, né?